E aí pessoal, tudo certo? Aqui é o David, eu vim trazer esse vídeo aqui de um PVP maroto que eu e os meninos jogaram aqui, o pessoal do Discord. É um PVP muito legal, muito palavrão, espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo moçada, tudo certo? Eu quero o vídeo da sua camiseta. Eu vou ficar querendo. Se eu perdendo, não vou puxar não. Vai ficar muito legal. Já rola só porque minha rola e mostra a falsinha dela, quando ela aperta a V. Caralhinha, mostrou tudo. Tá vendo já, se mata. 18 FPS, caralho. Se cair é skill da linha aqui, da linha, eu tô fudido. Ah, caralho, eu tô sem o bagulho de MP de grupo, tá? Já vou ativar o BZEK. Pau no cu. Toma garrão, otário. Toma garrão de novo, otário. Tira o BZEK. Toma. Toma skill, buceta dos infernos. Tá correndo ou demora? Ah, vai, que desgraça. Olha a desgraçada. Fudeu. Você ativou. Toma garrão de novo, otário. Eita, passou direto. Deixa o BZEK. Opa, e o óleo, tá, tá. Eu botei pra dropar item, tá, só pra avisando aí. Ups. Se você achar uns itens no chão aí, é normal. Matei, amor, demônido. Ah, te cartei, desgraçado. Olha o CH ativado, o cara pulando na MISP. E o ativado do BZEK. Que saco. Ah, velho, vai ser teu garrão roubado, hein. Capeta, vai tomar no cu. Se canadinha, eu tô. Eita, porra. Ó, o pó quebrando, maninha. Masa o céu ali, mano, na moral. Ah, vai ficar perguntando. Falando é todo lado, inferno. De puta, desgraçado. Eu sou um lixo de que é claro. Não, eu vou ter que ir outro, Didinho. Só de raiva. Eu tô com queda de FPS. Vem cá. Do capeta. Como assim? Devia ter viz de óleo, Fabrício. Matei o lanço. Não vai guardar de mim, não. SSS. Defende, defende, defende. Defende, meu irmão. Ah, velho. Foi pro inferno, velho. Como que o CIEG me bate? Eu fazendo rolamento, velho. Desgraça, desgraça. Desgraça, ciego. É o capeta. É o capeta. É o demônio. Ah, caralho. Caí na minha skill. Boa, mano. É ali pra ver quem é quem, mano. É, pra... Todo mundo não toando. Ah, tomei. Morri. Eu tomei, uai, velho. Eu to na minha skill, levando dano dos outros. Boa bosta. Eu tomei comigo, eu tomei a skill e tomei dano. Eu tomei, hein. Isso eu chamei de ataque. Por isso que eu não dá roli. Bazeca. Vou morrer, mano. Vou morrer. Boa. Matarei o CIEG. Graças a mim. Que desgraça, velho. Tomando o cu, capetado. Eita, me pega. HP, 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 HP. Desce, desce. Pegou o item. Ah, já pegaram. Tomou de arrombado. Cara, fui pesquisar os caras, mano. Que isso? Ah, pô. Os caras estão com o valeiro, mano. Dedinho, vai tomando o seu cu, viado. Ah, eu quero agarrar. Você não tá nem no combo, desgraça. O cara, o cara... Caralho, viado. O meu zé tá pressionado. O meu zé tá pressionado. Que saco. Que porra é essa, viado? Eu tenho claro pra onde funcionar? Vai que andando, mano. Boa, mano. Ajudou muito. Matar essa rola, né? Pra ele tá que ela tá off. Mentira. HP. Ah, é certo. Nossa, isso deu certo. Eu já era pra cima. Que isso, velho. Ó o bug. Caralho, velho. Meu teclado parou de funcionar aqui, do nada. Cargarrão, não sei. Qual foi, cara? Para com isso aí, cara. Matar o LHC vacilão. Para, cara. Qual foi? Que é mó cuzão, ó. Uhul. Eu tenho 300 de vida. Uhul. Morreu. Ah, caralho. Tem mó cuzão, David. Isso é tudo legal de você usar 4D skills, engraçado. Morri. Não, tá. Morriu pra mim. Dá a sensação, ó. Uhul. Perde time, não tem x1 não, hein? Pala com 6. Dedinho, vai dar o cu, velho. Fala, viado. Mas vamos matar de novo. Que arrumado. Batei a rola. Você não tem o que fazer, não. Dá x1 pra mim, você é... É por vocês aí. Você vai ver x1 não, só. É igual a Dua Fala. Até de putaria não tem x1 não, porra. Passa a mateia rola e gostosinho. Não, não pode ir de... Não pode ir com xarapê, né? Não. Ah, puxa de mega, né? Vamos puxar Ryan lá. Nossa, mitou. Mitou agora. É xarapê, não é xar roubado. É, pô. Tu e segue, segue até F, é roubado. Aí, voltou a funcionar meu teclado. Só agora que eu morri. São bandos de roubado, hein? Caralho. Que nem. Qual o teclado não tá funcionando? O meu. Quem fala o meu nome aí? Luan. Luan Scraft. Ah, por isso que eu te matei, né? Nossa, os mitos. Tá mitando, hein? Vou te ver. Fica lá parado, gente. Boa time. Tchau, tchau.